Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Vamos com uma minissérie, X-Fantastic 4, edições de 1 a 4, é uma minissérie. Roteiro de Chips e Darsky, arte de Terry Dodson e Rachel Dodson. Para quem não sabe, a Rachel faz a arte final do Terry Dodson. Franklin Richards, filho do Sr. Fantástico e da Mulher Invisível, é um dos mutantes mais poderosos do planeta, afinal ele pode mudar a realidade. Xavier pede para que Kate vá e traga-o para Kakoa. Mas, por algum motivo, provavelmente só confusão, vão também Xavier, Magneto, Homem de Gelo, Bishop, Wolverine e Tempestade. Por quê? Vai toda essa turma. Enquanto as coisas esquentam dentro da casa, o Coisa ainda manda. A última coisa que precisamos é outra Genosha. Ai, essa doina. E aliás, para quem não sabe, Genosha foi um país que o Magneto quis transformar em uma nação mutante. Ai, vieram senti nelas e mataram 16 milhões de mutantes. Kate e Franklin, que ficaram amigos numa minissérie X-Men Quartete Fantástico dos anos 80, fogem e rola toda uma batalha. Para variar, né? Quando Franklin vai até a Vestero Portal, não funciona. Reed revela que fez um dispositivo que mascara o gene mutante do Franklin. O Franklin e a Valéria ficam bem beavos com isso. Valéria é a filha do Sr. Fantástico também. E fogem com os carrascos no barco da Kate Pryde. Só para então serem atacados por Doutor Destino. Que revela a Ilha Destino. Um território da Latvéria, que fica no meio do oceano. Onde estão os mutantes da Latvéria. De forma pacífica. É claro, porque o ditador Destino disse que... Enfim. É claro que o Destino tem robôs caso algo dê errado. Porque é claro que vai dar, né? O Quarteto acha que Kriakoa pegou as crianças, então atacam Kriakoa. Ótima ideia, cabeções. Eles fogem, vão para a Ilha do Destino, rola outra briga. Porque os ânimos estão exaltados e porque o desenhista precisa pôr um pouco de ação na história. Aí, Destino fala que ele quer restaurar o poder do Franklin, que está diminuindo. O Reed Richards e o Fera vão observar. E o legal é que o Destino diz para o Xavier assim. Cara, você foi muito babaca ao querer dar imunidade a toda a sua população. Até o reconhecimento de Kriakoa. Isso é muito babaca, cara. Você é muito babaca. Eu gosto de pessoas que... Jogam a verdade, assim. Enquanto eles pesquisam, os outros mutantes vão resgatar os mutantes da Latveria. É claro, por que não se meter na soberania de outro país? Coisa que já aconteceu antes, quando o Quarteto atacou Kriakoa. Enfim. E eles são atacados por Destino Bôs. E quando o Wolverine vai detonar um Destino Bô... Não é um Destino Bô. São os mutantes. E por atacar um cidadão da Latveria, agora o Destino joga os robôs dele em cima dos mutantes. Franklin é solto pela Kate. E aí ele resolve tudo, porque ele tem o poder de mudar a realidade. Eu acho que eu já disse isso antes. Depois da batalha, cada um vai pro seu canto e o Franklin agora pode visitar Kriakoa. O que é engraçado é que em Kriakoa os poderes dele não diminuem. Curioso. O mais importante fica pro final. Xavier e Magneto visitam Reed. E o Xavier apaga da mente do Reed a ideia do dispositivo pra camuflar o gene mutante que ele usou no Franklin. E o pior. Ele faz com que o Reed se lembre que teve isso apagado. É uma minissérie que vai quase do nada ao lugar nenhum, se não fosse essa cena final que mostra que o Xavier não tá nada bonzinho. O que torna tudo muito mais interessante, aliás, né? Então, gente, vamos conferir. A arte dos Doddsons tá incrível, porque os Doddsons mandam muito bem. Chips e Darsky escrevem muito bem. E é uma minissérie que provavelmente aqui no Brasil vai sair numa edição só, que é pra economizar espaço. Esse é o Spoiler X. No próximo programa nós vamos ver o segundo arco, ou melhor, os segundos arcos de Novos Mutantes, com muitos spoilers. E não só da minha parte. Até mais, amor e paz. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário pra dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal pra não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.